DDD 3399111443, o recado do telespectador tá ali, boa tarde Nico, sou a Eni Silva do Santa Rita GV, mando um beijo pra minha filha Daphne, abraço da sua fã, você anota mil! Um beijo pra Daphne, cadê a foto da Daphne, onde é que tá a Daphne? Um beijo pra vocês aí no Santa Rita, próxima! Boa tarde Nico, como você está? Tô joia, tô joia, tudo bem? Espero que sim, hoje é aniversário do meu filho Max Miller, mando um feliz aniversário pra ele, ele está em Portugal, Algarve, na foto, Max Miller, Sarah Sté, minha esposa Marluz e seu amigo Wainer de Terley, que todos chamam de Turco, abraço a toda sua equipe, você são nota mil! E o Max Miller é amigão do David Stefano, o nosso diretor que há ele, eu vou lá visitar ele em Algarve, Portugal, próxima! Boa tarde Nico, mando um abraço pra Dona Tereza no bairro Bela Vista em GV City, você são nota mil! Valeu Flávio, um beijo pra Dona Tereza, tá no Bela Vista, Bela Vista é top, hein fi! Boa tarde Nico, aqui é o Rafael, pintor de Teoflotone, estou ligadinho todos os dias no seu programa, você podia mandar um abraço pra minha filha Rafaela e meu filho Nicolas? E abraço pra toda a sua equipe! Tá abraçado o Nicolas, que é o mesmo nome do menino do Bebiano, não é isso Bebiano? E também pra filha Rafaela, um beijo pra você aí, Rafael, o pintor de Teoflotone, esse homem pintou o Teoflotone todo? Será não, né? Ele é pintor, mora em Teoflotone, pintou o Teoflotone todo, não tem jeito não, é? O que é que é isso? Aquele molho não sei o que, negócio de molho branco, não é não? Deixa eu ver o que que é Boa tarde Nico e todos os telespectadores do bairro Caravelas e Patinga Um grande abraço, Deus abençoe seu programa, ele é o nota 1000 Abraço de Luciano, Flaviano, Isaac, Isabela e Esté É, e tal churrasco com molho branco, cadê o arroz e o tropeiro? Tá aqui em cima, né? É, mas a gente não consegue ver Arroz, tropeiro, vinagrete Manda a foto completa aí Luciano, olha você aí, ó Olha o galo doido aí, ó Boa tarde Nico, na melhor hora do almoço com balão geral Com essa coisa linda, meu nome é Juliana E esse é o Davi Luiz Somos do bairro Vale Verde Juliana, Juliana, o menino atleticano Você põe nome de jogador do Flamengo? Você me tinha que chamar Hulk Ou então Paulinho, não é não, Gabigol? Hulk, ou Paulinho, ou Vitor Põe o nome Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, olha lá Você vai ver, ele vai virar torcedor do Flamengo Anota o que eu tô te falando aí É, próxima Boa tarde Nico Hoje quero parabenizar a equipe do PSF Águas Claras de Santana do Paraíso Equipe muito top Nota mil pra elas e mil pra vocês aí também Aqui é a Marcia e o Enzo que está parabenizando Marcia, um beijo pra todos Pra todos o PSF Águas Claras PSF, Programa de Saúde da Família Águas Claras em Santana do Paraíso Beijo pra vocês, Marcia E um beijo também para o Enzo Enzo